Esse vídeo é para mostrar um recurso do Google que permite visualizar cidades do mundo inteiro em tempo real por meio de satélites. Se você for fazer pelo celular, para facilitar você clica no Chrome, digita google.com na barra de pesquisa, clica nos três pontinhos na parte superior, clica em para computador ou versão para computador. Agora você digita Drive e Listen, igual está aqui, Drive e Lister. Clica nessa primeira opção e aí você vai começar a ver tudo ao vivo. Ali do lado você pode alterar a cidade que você quer ver e fica tocando músicas que é do som local, de rádios locais da cidade que você está vendo. Se você quiser também, você pode retirar esse som das rádios. Clique em fora que você vai ouvir o áudio real do trânsito. Você não vai ouvir muita coisa porque o trânsito não é barulhento como o trânsito do Brasil. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostou, não esquece de deixar um like no vídeo. Para ver mais conteúdo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho